Canal Rei da Amiduim, mais um vídeo, dessa vez com exclusividade, um criatório de peixe. A gente agradece a turma do vinho quentinho na cidade de Cachoeirinha. Mandar um abraço aí para a galera da Laboremos, fabricando máquina agrícola para o homem do campo, com a qual a gente agradece a meu cumpade Fabiano. Na sequência, a gente manda um abraço a Dalmobre, produzindo móveis de padrão e qualidade para você. Gente, mais um belíssimo vídeo, com exclusividade, um criatório de peixe. Fique com o vídeo, tamo junto! Canal Rei da Amiduim no YouTube, mais um vídeo. Estamos aqui no Criatório de Peixe, aqui em município de Belém de Maria, distrito rural sentido ao litoral. A gente agradece aí, então, com o nosso amigo Johnson, vai apresentar para a gente um criatório de peixe, o formato de criatório, os repartimentos, os grandes peixes que já tem aqui. E a partir de agora o Canal Rei da Amiduim, com muito orgulho, traz esse conteúdo exclusivo aí para vocês. Aí o meu amigo aqui, daqui a pouco vai conversar com a gente. E a pegada é essa, viu? Aí, ó. Aí todos esses tanques são de peixe. A gente vai contar aqui um pouquinho como é desenvolvido esse projeto aqui na região. E a gente agradece a todo mundo que acompanha o trabalho do Rei da Amiduim. Tamo junto! Johnson vai falar sobre esse projeto aqui, nesse criatório de peixe. Johnson, satisfação ao Canal Rei da Amiduim pela primeira vez, minha joia? Satisfação a todo mundo. É uma satisfação imensa ter você aqui, dando uma olhada e mostrando um pouco do dia a dia de uma piscicultura para seus ouvintes aí, né? Aqui a gente está na piscicultura Beth Shalom. Seu Disso Silva e seu filho João são responsáveis por ela aqui. E é uma coisa de outro mundo, para vocês que têm vontade de criar, adquirir peixe, alevinos, tem alguma dúvida? Hoje a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês sobre criação de peixes. Ô Johnson, lembrando aí o pessoal em geral que vai assistir esse conteúdo, que é a venda esse produto, né? Isso, isso. Tudo que você vai ver aqui hoje está à venda. Os alevinos de tilápia, de pirarucu, de carpa, de panga, de tambaqui, tudo está à venda. A gente tem um alevino para você criar e também tem ele já na fase de abate. Para você que é pequeno comerciante, feirante, dono de supermercado, só entrar em contato com a gente que a gente tem um produto certo para atender suas necessidades. No final do vídeo vai deixar o contato, né? Isso, isso. Quer dizer que aqui tem peixe, qual o porto de quilo do peixe? A gente tem peixes aqui com menos de meia grama e peixes com quase 200 quilos aqui. Ok, rapaz, conteúdo escrito por rei do amendoim. A gente agradece aí, vamos conhecer o trabalho desenvolvido aqui, né? Isso, porque isso, isso aqui é piscicultura. Precisa atenção, serve isso aí, ó, bebê, ó lá. Ó lá o peixe, aí vamos se aproximar aqui, ó. Aqui já tem peixe grande, Jones? Esses peixes estão em média 500, 600 gramas. Então é considerado jovem? É jovem, está na fase de engorda, né? Para terminação, para ser vendido com um quilo. Veja a festa que eles estão fazendo, né? Isso. Ô, Jones, é capaz de, você não tem uma noção de quantos peixes tem num viveiro desse? Tenho, tenho. Nesse viveiro agora a gente tem aproximadamente 3 mil peixes. 3 mil peixes? 3 mil peixes. E qual o tempo dele chegar, a idade adulta para o comércio? Depende do tamanho que você coloca ele no viveiro, entendeu? E é, né? Você, aqui a gente tem vários tamanhos, desde ele com uma grama até a fase final, né? Em média você alimenta quantas vezes por dia? Nessa fase que eles estão hoje, em 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. E só ração? Só ração, não come outra coisa não. Ó, gente, veja que a festa aí no momento que Jones bota a ração, né? Qual a experiência que vocês podem dizer assim? Para quem está iniciando um criatório de peixe, tem que ter um espaço bacana, né? Tem que ter um espaço bacana, uma boa quantidade de água e o mais importante é procurar um profissional. A gente conta hoje com um dos melhores profissionais da área, que é o senhor Estevas, engenheiro de pesca. Também da consultoria, quem tem interesse em vir a criar e não sabe por onde começar, ou então quem já cria e está tendo prejuízo, entre em contato com a gente, que a gente pode esclarecer suas dúvidas. E aí, uma coisa ali, né, Jones? Isso, isso. Isso são alguns alevinos de carpas. A gente tem carpa húngara e carpa capinha aqui. Elas servem para limpar seu açude. Você tem aquele açudezinho que está enchendo de braquiária dentro, que é incômodo, está entrando para limpar. Aquela pasta que cobre toda a água. Então, são esses animaizinhos aqui que vão comer. Fazer esse trabalho, né? Vão fazer esse trabalho de limpeza. Olha aí, ó. Interessante, né? Isso. Aqui, com a imagem do criatório aqui de peixe. Conteúdo exclusivo aí para o canal Rei da Amiduim. A gente agradece, segue em frente com esse conteúdo. Nessa manhã aqui de sexta-feira, direto do Distrito Rural de Belém de Mareia. Tamo junto, Pernambuco, é assim. Tá colocando a ração para atrair eles, né? Olha como é que é bem interessante. Olha, a gente segue aqui. John, você essa bomba ali ligada significa o quê? Isso é um aerador, Rei do Amendoim. Ele funciona para oxigenar a água, né? Porque, como tem muitos peixes, é uma criação intensiva. O oxigênio que a água tem acaba sendo pouco para os peixes. Aí, durante alguns instantes do dia, tem que ser ligado essa bomba, esse aerador, para dar uma oxigenação maior aos peixes. Em média, liga quantas vezes por dia? Ele é ligado umas cinco vezes ao dia, né? Mas isso porque temos uma criação intensiva. Esse tanque mesmo que o senhor está filmando, ele tem cerca de 10 mil peixes. Na idade jovem? Na idade jovem. Peixes com média de 100 gramas. Ok. A partir daí, quando ele cresce, permanece nesse mesmo tanque? Não. Quando ele atingir um peso por volta de 250 gramas, só ficarão 5 mil peixes e os outros serão destinados para gaiolas. Ok. É, senhor. Isso aqui é um sistema de apas, rei do amendoim, onde os peixes vêm para crescer e para ser vendidos como alevino. Porque enquanto alevino os peixes, eles passam por um processo de reversão sexual, que é transformar as fêmeas em machos. Porque onde tem muita fêmea, os peixes acabam parando de comer só para reproduzir. Mas qual o tempo de sair daí? Eles passam, em média, do dia que nascem até o dia de venda, 30, 45 dias no máximo. Ok. João, é porque eles estão assim, tão agitados assim? Eles estão agitados porque chegou a hora do almoço deles, né? A hora boa, né? É, a hora boa, a hora deles comerem. A hora da papa. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa queira criar e tenha um pequeno espaço, vamos dizer que ele tenha só esse espaço, ele pode dividir? Se ele pode dividir esse espaço? Sim, sim. Pode, pode. Um espacozinho desse, para uma criação onde você não vai precisar gastar energia, algo não tão intensivo, caberia algo em torno de 400, 500 peixes. Tranquilo, para atingir um quilo. Mas já daria para ele, com um pequeno espaço, comercializar? Daria, daria sim. Ele sabendo dividir aí, daria para ele estar tirando uma média de 100 quilos mês. Mês. No espaço desse. É, nesse espaço tem como ele tirar 100 quilos mês e manter a venda segura ou tem que aguardar a cada 3 meses e 4 meses para voltar a vender? Não, ele fazendo um trabalho correto, colocando os peixes no tempo certo, dá para ele segurar. Segurar. Segurar, é onde vem a questão de um acompanhamento, né? Pelo engenheiro, alguém que tenha um estudo mais aprofundado sobre o assunto. Me diga uma coisa, hoje vocês têm uma produção de quantos quilos mensais? Aqui nessa propriedade, a gente está com uma produção de, em média, 3 mil quilos mensais, mas o plano do proprietário, o seu Dilso e o seu João, que são pessoas ótimas, juntamente com o doutor Estevam, é chegar a uma proporção de 5 a 6 mil quilos mês. Vê que é a estrutura, né? Muito grande aqui, ó. Já vem o Jones ali. Aí, vamos conhecer outro repartimento, né? Isso. Aqui, ó. Muito bonito, a gente está no paredão aqui. Essa parte aqui que a gente está é onde, Jones? Isso aqui é uma represa para eles. Esse daqui é uma gaiola, onde a gente cria alguns tambaquis, que a gente também tem eles à disposição para venda. Isso. É um peixe ótimo. É brasileiro. É muito apreciado em todo o Nordeste, no Amazonas, Maranhão. Aqui, rei do amendoim. Esse aqui é o famoso tambaqui. Esse é jovem. Esse aqui é um jovem, um juvenil. Olha aqui ele, a constituição dele. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aí, ó. A constituição dele aqui, ó. Lindo, né? É um peixe redondo, bastante apreciado na região Nordeste. Ele chega até quantos quilos, esse bichão? Ele dá, em média, aí, num ambiente propício, os seus 36 quilos. Chega? Chega. Mas, comercialmente, o peso de abate dele é 3 quilos e 200 gramas. O nosso Cícero vai colocar os peixes de volta. É, nosso ajudante. Olha ele aí. Olha aí. Solta o peixe. A gente quer agradecer esse garoto aí, Cícero, que ele foi fundamental. Fecha a gaiola ali, Cícero, por favor. Olha aí, ó. É o... Sempre trabalho aqui, todos os dias, com o pai dele, né? O pai dele é o... É o caseiro, o rapaz que toma conta daqui da propriedade. Seu Adriano. Adriano. Cícero, valeu aí, vice minha joia. Tamo junto. Olha lá, os meninos já vão... Vamos se dirigir pra onde agora? A gente vai pra onde tem uns monstros, os dinossauros. Os monstros? Chega até quantos quilos? Estão passando de 100, chegando... Chega a mais de 100 quilos. Sem mais de 100 quilos. É diferente? Tamo junto? Grande, mais de 100 quilos. E... O companheiro vem falar com a gente aqui, ó. Olha ele chegando aí, pra conversar com a gente. Ô, chegado. Vamos lá. Pronto. Jun, você é aqui. O que a gente vai conhecer? Pra os nossos inscritos, são mais de 146 mil inscritos. A gente aqui vai conhecer a mãe de tudo isso que vocês viram anteriormente. Que é a provedora de água. A represa maior da propriedade. Onde a gente tem uma criação intensiva lá na frente. Com algumas gaiolas. Criação de tilápia. E também temos os garanhão da casa, né? Aqui é onde tem os garanhões da casa, né? Alguns pirarucuz com mais de 100 quilos. Eu tô duvidando assim um pouquinho. Mas é verdade, tem peixe acima de 100 quilos? Tem, sim. Tem uns aí que passa tranquilo de 150, 160 quilos. E tá seguindo ali, né? Isso. Esse é um peixe adulto? Isso. Isso é um peixe adulto. É um peixe na casa de seus 90, 100 quilos. Já? Já, é isso mesmo. Olha lá, gente. Gente, olha lá. Olha a recha dele ali, ó. Tá vendo aqui? Eu tô vendo aqui pelas imagens aqui, ó. A gente tá aqui esperando o momento certo, né? Tá respirando, ó. Ele sobe mais do que isso? Sobe, sobe. A gente tá seguindo aqui o peixe. Lembrando que esse peixe tem mais de 100 quilos, né? Isso. Vê que lindo ali, ó. Mais de dois metros. Mais de dois metros. A gente segue acompanhando ele, que a gente quer fragar ele, né? E a questão das gaiolas ali? É, redomino e essas gaiolas são pra criação intensiva, né? Porque muitas pessoas em suas propriedades, suas fazendas, tem grandes reservatórios de água, né? Feito esse, que chega a ser profundo. E fica inviável de colocar peixe pra tirar depois, né? Então, a gaiola é a escolha. Quantos quilos é a quantidade ideal pra cada gaiola? Uma gaiola dessa, assim, pra gente ter um aproveitamento, um crescimento ideal, é 350 quilos. Feito, a gente pode ver dois surubins comendo a ração ali. Ó lá. Peixes com uma média de 17, 20 quilos. Ó aqui, ó lá. É, tô vendo aqui, ó. Tá vendo? É. Então, é uma riqueza aqui essa propriedade. Tá indo lá o amostradozinho. Lá na frente, o outro aqui na frente também. O outro aqui, ó. Esse tem quantos quilos? Tem passando de 17 quilos. Já, né? Esses surubins. Rapaz, é topo. Que é o famoso ponto e vírgula, né? O cachara. Quando ele sobra, não tá respirando. Tá não, ele tá comendo. Olha, botou a cabeça ali fora. Isso. Quando ele respira, aparece quase o tamanho dele. Isso, isso. Olha lá, ele comendo. Os dois tão um ao lado do outro, praticamente, né? E é um fato, até em Neto, né? Eles vieram se amostrar um pouquinho aqui pro canal. Que bom, né? Porque é muito difícil a gente ver os dois subirem. Sempre sobe um, depois sobe o outro. Fica variando, né? Isso, isso. Ok, interessante. Olha lá, lá na frente a restazinha dele. Com uma baibinha fora, né? Isso. Olha aí, ó. Olha lá, gente. Acompanha as imagens aí. Interessante. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tem uma baibela na frente, né? Isso, isso tem uns bigodes. O bigode. É. Olha o outro lá na frente. Olha lá, os dois. Um ao lado do outro, olha. Quer dizer que até pra você aqui, tá sendo um fato inédito, né? Tá sendo um fato inédito, pra gente ver dois. Na verdade, não são dois, né? Apareceu o outro lá atrás, são três. São três agora. Isso. Ó, rapaz, que interessante, né? Me diga uma coisa. Olha. Ali foram os tambaqui brincando. Brincando. Me diga uma coisa assim. Quando, pra pesca, o que é que é usado aqui? Uma rede? Como é que é o processo? É, aqui esses peixes, eles são o xodó, né? Do seu Dilson. Sim. O seu Dilson não permite que a gente coma esses peixes. E é. É, a gente pesca, mas depois tem que soltar, né? A gente trabalha com pirarucuda no ar da graça. Ele não chega a atacar um outro, não? Não, não, não. Não, não. Então, entre eles, são dócil. São dócil. Ok. Quer dizer que aqui o patrão, assim, é o xodó. É o xodó dele, né? Você percebe que são mais de três agora, né? Isso. Agora, vamos dar um giro aqui. Rapaz, aqui é muito bonito, viu? Tudo isso aqui é peixe, né? Isso. Agora não se sabe quantos tem aqui, não, né? É quase impossível, né? Solto, não. Mas na gaiola, sim. A gente sabe que existe aqui na propriedade mais de sete pirarucuda com mais de cem quilos, né? Tem dois monstros passando de 150 quilos. E o restante é essas coisas bonitas, essas imagens que o senhor está registrando aí. Pessoal, vocês acabaram de ver uma pequena parte da estrutura da piscicultura Bet-Xalom. Você que tem interesse em adquirir alevinos de tilápia, pirarucu, surubim, tambaqui, panga, entre outras espécies, a gente tem para vender para vocês. Se você pensa em começar uma piscicultura, você quer viver do peixe ou você tenta viver do peixe e não tem tido resultado, A gente também trabalha com um dos melhores engenheiros de pesca do Brasil, seu doutor Estevam. Então, a gente também dá consultoria. Então, só depende de vocês. A oportunidade de tornar seu negócio rendável ou seu hobby, seu açude produtivo, chegou. Caso vocês tenham interesse em alguma coisa dessa, o contato é 819-97-47-2604. E nada melhor do que essas belas imagens que vocês têm visto. Isso aqui é o viveiro dos camarão, né? Isso. Aqui as imagens estão mostrando. Mas tem também o pilápio. A tilápia, tem também a tilápia. Ok, então me explica aí, por favor, aos nossos escritores. Poucas pessoas sabem que a tilápia e o camarão, quando um trabalho é feito com antecedência, elas podem ser criadas juntos. Esses são os camarões que tem dentro desse viveiro. São... é o camarão da Malásia. Algumas pessoas conhecem como pitú. Esse aqui ainda está pequeno. São animais que passam de 100 gramas em seu estado adulto. E com um profissional orientando tudo como tem que fazer, sim, dá pra criar camarão e tilápia no mesmo tanque. Sem um comer o outro. Esse camarão, ele é super valorizado, né? Isso mesmo. É diferente daquele pequeno, né? Que comercializa até 30 reais o quilo. Isso mesmo. Esse camarão, a média de preço dele está entre 120, 150 reais o quilo. Qual o cliente dele direto? O cliente dele são algumas redes de restaurante. A população em geral, muitas pessoas gostam no final de semana comer um camarãozinho e tomar um vinho quentinho. Ô, vinho quentinho lá de cachoeirinha é diferente, né? Quem quiser adquirir PL, que é pós-lava de camarão da Malásia, alevinhos de tilápia, tambaqui, tambatinga, pirarucu, surubim, pangácio. Só entrar em contato no número 819-9747-2604. Será muito bem atendido. Sem falar que também temos carpas coi, molinésia, betas, carpa capim. Então, você será muito bem atendido e, provavelmente, seu desejo de criar peixes ou tornar sua propriedade rentável, a gente está aqui para tornar o seu sonho realidade. Pessoal, essas são algumas carpas comuns e niskigoi, que é reprodução daqui da piscicultura. Quem tiver interesse em adquirir, só é entrar em contato no telefone que está aí na telinha. E são animais de ótima qualidade. E só para constar também, a gente tem matrizes à venda. Eles crescem ou só ficam nesse patamar? Eles crescem, passam aí de 4, 5 quilos. Ih, é? É. Ah, é diferente, né? Diferente. Ok. Pessoal, essas aqui são algumas matrizes que estão à venda de carpas niskigoi. A gente também tem molinésias à venda, betas e gupes. Para quem tiver interesse. Mas você comentou que esse peixe é um dos mais valorizados aqui, não mais, mas um dos valorizados. Isso mesmo. Tem alguns exemplares desses peixes que chegam a custar 20 mil reais. Me diga uma coisa, esse peixe, ninguém queria um peixe desse para comer não, né? Não, não, não. Não, esse é um peixe de aquário, é um peixe de exposição. Ah, entendi. É um peixe de paixão, né? É um peixe de paixão. Canal Rei da Amiduim, mais um vídeo, conteúdo de qualidade. A gente agradece aqui, direto aqui do Criatório de Peixe, mais um vídeo do trabalho Rei da Amiduim. Então...